A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Semana começando em Brasília. E pelo ritmo do que está previsto, será uma semana intensa. Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo Lago. Iniciando aí uma semana que promete, né, Rodolfo? Ao que tudo indica, teremos uma semana na qual muitos assuntos no Senado ocorrerão, alguns na Justiça, sendo que um deles, inclusive, pode levar ao início de um processo de ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E o Senado, ao que tudo indica, parece que quer correr com a pauta, já que a Câmara, a princípio, teria cumprido o seu papel até agora. E aí? É uma semana agitada. Uma semana realmente bem agitada, com muita coisa prevista aí, que a gente precisa prestar atenção. Já hoje, segunda-feira, já começa com o Congresso recebendo o advogado Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht, faz aí umas denúncias, né, contra o hoje senador Sérgio Moro. Uma coisa pra gente prestar atenção. E aí a semana prossegue pesada, né, desde terça-feira, porque terça-feira a gente deve ter, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a votação do arcabouço fiscal, sendo aprovado de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos, já de tarde deve ser aprovado no Senado. Existe ali uma possibilidade de algum senador pedir vista e aí adiar pra semana que vem, mas isso parece que não é muito provável, então amanhã define isso. E segue a semana aí. É, eu acho o seguinte, essa ida hoje do advogado Tacla Duran ao Senado, ela é mais espuma do que fato. ele não tem a grande credibilidade que se imaginou. Como ele toca diretamente no senador Sérgio Moro, ele ganhou um espaço de mídia importante. Mas até agora, o que ele apresentou não tem a robustez que poderia, de alguma maneira, atrapalhar Sérgio Moro no seu mandato, mas o incomoda. Então, com relação a isso, será uma matéria. Já a questão do arcabouço, Rodolfo, eu tenho visto que talvez, apesar de estar pautado, o CARF possa entrar na frente. Porque existe a necessidade do Senado definir a questão do Conselho Administrativo da Receita Federal, que é uma necessidade do próprio governo do Ministério da Fazenda. Este assunto não teria prioridade acima do arcabouço, mas poderia ser a desculpa perfeita numa não negociação favorável ao governo de se deixar, com a justificativa do CARF, o arcabouço para a próxima semana. Agora, de fato, eu acho que a gente tem que entrar para quem está do outro lado. É a questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro, ele realmente está muito calado. Ele não se apresenta como um líder de oposição, ao contrário do que o próprio PL, que é o partido que o abriga na legenda, nos anunciava que haveria, por parte de Jair Bolsonaro, uma grande liderança. Essa liderança, de fato, não se estabeleceu. Mas um fato, é claro, se ele perde a condição de se eleger ou se candidatar, ele está, de fato, fora do jogo. É isso. Então, aí, seguindo aí na semana, antes ainda do julgamento do Bolsonaro, do início do julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que está marcado para quinta-feira, na quarta-feira vai ter a sabatina e, provavelmente, a aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. Isso está marcado para quarta-feira, a sabatina e a votação. Parece que não vai haver problema lá, ele deve ser aprovado. E aí, a gente, na quinta, fecha a semana com o início desse julgamento. A previsão é que o julgamento não termina, ele deve só se iniciar e aí, o TSE está reservando todas as sessões até o final do semestre para esse julgamento. E é isso, como você falou, o próprio ex-presidente Bolsonaro parece que a essa altura já está conformado de que o resultado final desse julgamento deve ser a inelegibilidade dele. Eu, semana passada, até estive lá no PL, apurei informações aí nesse sentido de que eles acham que realmente isso vai acontecer e já trabalham uma estratégia ali no sentido de dizer que há exageros e tentar vitimizar o Bolsonaro para que ele saia como uma espécie de cabo eleitoral. Não podendo ser candidato, não podendo se eleger, ele seja o principal cabo eleitoral do partido nesse projeto que o partido tem de eleger mil prefeitos no ano que vem e se alavancar para a eleição de 2026 se o Bolsonaro não podendo disputar tendo que ter aí uma alternativa. É, a gente aprendeu na política que é difícil a gente fazer previsão com tanto tempo mas a tendência é essa, né, Rodolfo? A tendência realmente é de ter Bolsonaro como um líder mas não um líder como se imaginou. Um puxador de votos. Exatamente. Para, aí sim, os candidatos que eles imaginam que terão condições de serem eleitos e aí a gente tem alguns nomes mas não é o momento da gente falar disso agora porque agora a gente tem que encerrar este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Então, tem uma semana intensa a gente vai trazer detalhes dessa semana o tempo todo para vocês e é isso curta compartilhe o nosso conteúdo né não esqueça de fazer isso muito obrigado até amanhã muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto